Música A banda já tá aqui e a galera vai ficar de pé porque hoje ele vai estar em Ferraz de Vasconcelos Sexta-feira, Ariquemes, Rondônia Depois sábado, Cuiabá, Mato Grosso Domingo, a Corizão também no Mato Grosso 25 milhões de discos vendidos do tempo do disco vinil e também no CD 36 anos de história Um dos mais amados no substantivo e no adjetivo Cantores do Brasil É hora de Amado Batista Novo CD, novo sucesso Ae, garoto Ae, garoto Ae, garoto Rosa, amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana Que brinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz do telefone Amor Essas cortinas do apartamento Cadê do tempo eu espero, amor Com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Essas cortinas do apartamento Cadê do tempo eu espero, amor E é bom você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nós no encontro E há muito tempo eu sonho Neste momento, meu amor Decorado Anunciado Mas por isso Rosas bem-meiras na mesa Simbolizando o nosso amor E agora Desliga a luz do telefone, amor Essas cortinas do apartamento Cadê do tempo eu espero, amor E com você esse momento Só você Olha a galera Desliga a luz do telefone, amor Essas cortinas do apartamento Cadê do tempo eu espero, amor E com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Essas cortinas do apartamento Cadê do tempo eu espero, amor E com você esse momento Amado Batista de volta E com o meu querido amado aqui no Domingão Eu conheço esse cara há mais de 30 anos, meu E olha que história Antes dele respirar Meu, vê se você lembra dessa casa Olha aí, ó Catalão Nossa, foi fundo, hein? Foi fundo, hein? Meu Deus Olha aí, meu Só cá, onde você nasceu Na zona rural De Catalão, interior de Goiás Lá no município de Davinópolis Os pais Eram agricultores Eles trocavam parte do que plantavam pela moradia Trabalhou na lavoura com o pai Olha que história Aos 14 anos mudou pra Goiânia Foi faxineiro, catador de papel E empregado numa livraria Juntou dinheiro Virou disco Dono de uma loja de discos Eu já contei umas 300 vezes essa história pra muita gente Que não acreditam Em Goiânia, por ser amigo de pessoas Que eram contra o governo Ele acabou sendo preso político E foi torturado Ele Gravou o compacto em 75 Mas em 78 Mudando pra São Paulo Vendeu um milhão de discos LP no tempo de vinil No disco vinil Olha, eu passo um filme na cabeça, né, meu Rapaz, é um filme realmente, viu Mas de qualquer maneira Eu acho que isso valorizou muito A minha carreira hoje Eu acho que não tenho vergonha de nada disso Pelo contrário, isso fortalece muito a minha vida Estou feliz de estar aqui Principalmente porque agora 36 anos depois Pouca gente pode mostrar o que tem Mostrar esses números Porque o dele Vem do trabalho dele E num país onde tem muita corrupção Não é todo mundo que a gente pode mostrar Depois de 28 25 milhões de discos Ele já gravou 28 CDs Aliás, entre CDs e disco de vinil 4 DVDs Tem duas casas Uma em Goiânia Olha aí, ó Tem outra em São Paulo Três aviões Olha lá Tá vendo, galera? 36 anos de história Olha lá Olha aí, de Catalão Olha que virou Isso é que é virado Olha lá Só mostrando os dois aviões Que o terceiro tava voando Ele aluga e não fatura algum ainda Isso é um perigo Ele freta os aviões Uma fazenda de 30 mil hectares Em Água Boa, Mato Grosso Os shows dele Público nunca inferior a 10 mil pessoas Esse ano, por exemplo Chapecó Ó Você vai achar que é cascata? Estão aqui A prova do crime E aí Chapecó Santa Catarina 98 mil pessoas Olha lá Itamaraju Na Bahia 100 mil pessoas O programa de rádio Amado Batista Vai ao ar Pra 750 emissoras de rádio Em todo o Brasil São números Que marcam Né? A grande virada De um cara que Nasceu na zona rural Em Catalão, né? Ou de Viral? Catalão Naquela época Davinópolis É o distrito de Catalão, né? Tem mais algum? Não, eu continuo Tem uma dupla De sertaneja na família É isso? E canta muito bem Os moleques pediram aumento Pra ele Pô, vão cantar Pô, ele dá um violão Pra cada um E mandar eles Andar pra estrada O Eric e a Lorena São normais O Bruno O Bruno É só artistas Então Agora eu vou dar um susto em vocês Tá tudo programado Faz aquela daqueles Fazendo pedidos Na noite No público de rock Vem, Morena Vem, Morena Vamos Quer ver, galera? Passa aí, não Fala aí, ó Bastante elogio Depois eu meto um susto Pra galera Olha lá Vem, Morena Vem, vem, vem Amar Me amar Deixa eu jogar Espanha Te esperar Vem, Morena Lorte De doar De doar Se só você Se só você Quero beijar O teu amor É a razão Do meu viver É o som Mais bonito Que eu podia ter Quero te entregar Os pensamentos Construir os nossos E te adorar Até morrer E agora a outra TV Princesa Um dos grandes sucessos Que agora Muita gente vai descobrir O amado Matisse Ex-preso político O cara que foi à luta Nunca perdeu A tranquilidade Nunca perdeu O foco E tem sucesso Como esse, ó Uma coisa que não conta Do meu coração Com esse olhar negro De mim não é Me fez bater no vento É a paixão É a paixão E agora o ouvido Dorei Tô pensando em você Lembrando Teus olhos bonitos Perdidos antes de ver Que vontade de louca Que vontade de louca Que eu tenho De ter comigo Para a sua boca Amiga Um beijo meu Música E agora Privateja A deusa da minha Belvia Desmurada Minha Me Os meus olhos GO E agora certifica A muda Dos meus pensamentos Amado Matisse galera, de volta o domingão com esse super CD sucesso em todo o Brasil obrigado garoto, você é sócio aqui obrigado você Faustão, mais uma vez, obrigado do organismo, parabéns, 36 anos de história, não é pra qualquer um, quem ganha o jogo hoje? Porra, difícil, vestido tem que ficar em cima do muro, viu Faustão quer ser meio vasco, meio corinthiano, né, tá vendo olha aí, tá vendo, então vamos lá daqui a pouquinho tem Corinthians e Palmeiras passiva do Brasil, aí não é hora de Kleber Machado Luiz Roberto de Múcio e pois volta o domingão, obrigado amado obrigado garoto, até já Dani Kleber